E acho que mais interessante é falar o que não é coronavírus, o que fala contra. Pode ser? Pode, mas fala contra. Mas se aparecer, eu vou pensar em outras etiologias junto. Vê se não pode ser outra coisa, vê se não encaixa para outro cenário. Aqui são três coisas, Fred. A tomografia que tem um vidro fosco na região mais hilar, por exemplo, insuficiência cardíaca pode fazer isso. A tomografia que tem derrame pleural, pode ser coronavírus? Pode, mas toma cuidado, vê se não é só hipervolemia. Porque não é comum o corona fazer derrame pleural. Isso, quando eu comparo corona versus pacientes não corona, tem menos derrame pleural no coronavírus. Tem, mas é menos. E o terceiro critério é o paciente que tem muita linfonodomegalia. E até pode ter no Covid, mas geralmente é menos, né? Isso, então essa é a ideia. São achados que podem ter no coronavírus, mas te afastam um pouco, olha esse caso com um pouco mais de cuidado. Não, não, acho que é coronavírus mesmo. Ok, tudo bem. Mas se tiver um PCR negativo, vê se você não está insistindo pelo lado errado.